A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso vai doer por um tempinho Faltam 30 segundos Isso vai doer por um tempinho Isso vai doer por um tempinho A morte caminha entre vocês Quais são suas últimas palavras? Dá um tempo Eu já não te matei antes Dá um tempo A CIDADE NO BRASIL Um a um Batalha Ranso Lute A 2 Batalha Vale a pena lutar pelo nosso mundo Vale a pena lutar pelo nosso mundo Erguendo A três Batalha Roadhog Eu sou um apocalipse de um homem só Matando o cachorro Eu sou um apocalipse de um homem só E inclusive Tente-se Um velho Um velho Um velho Um velho A4 Batalha Soldados 76 Lute em ponto do jogo Derrota Jogada da partida